Bom dia, bom dia pessoal do 1º ADM integrado, turma 2020, tudo bem? Como é que estão? Como é que está certinho esse período de isolamento, esse período de afastamento que a gente está distanciado nesse período de escola? Bom pessoal, estou aqui justamente gravando esse vídeo dedicado a vocês para falar das nossas atividades formatórias. Eu vou abrir aqui no meu computador as atividades que a gente vai desenvolver justamente nesse período e que já dei andamento já no Google Saúde e Aula, mas só está faltando duas pessoas para formar o grupo. Mas antes de falar de SMS, eu vou falar primeiramente da disciplina de ética, profissional e legislação aplicada, que é uma disciplina que a gente já avançou bastante no conteúdo, já fizemos diversas atividades formatórias, acredito que está faltando somente uma para finalizar. Mas justamente, eu abri aqui e a gente fez aquele debate sobre o Covid-19 em relação às empresas, forma de realmente você diminuir essa difusão desse vírus. Foi bem antes de a gente estar nesse período de isolamento, foi um período que a gente fez lá no refeitório, foi até interessante e tem algumas pessoas ainda que não terminavam. Mas quando a gente voltar no isolamento, a gente vai fazer essa atividade, vai continuar essa atividade, até porque está faltando algumas pessoas. Outra foi a questão do texto, para avaliar quatro situações. Você avaliou quatro situações de ética do ponto de vista pessoal seu, na qual vocês iriam avaliar tudo certinho. E para complementar, a gente vai fazer essa terceira tente também individual. Apesar que o debate foi coletivo, só que a participação é individual e essa terceira tela vai desenvolver da seguinte forma. Vocês vão levantar, se eu não me engano aqui, deixa eu montar rápido, tem sete pontos sobre uma ação e dois pontos sobre outro. No caso, são nove pontos. Então, é o seguinte, você vai ter um exemplo aqui, ética. Você vai ter que responder em cinco linhas o que é ética para você, do ponto de vista pessoal, e você vai citar uma situação ética. Uma situação ética sobre isso é quando uma pessoa faz isso e isso e aquilo outro. Você vai explicar dentro dessas cinco linhas o que é ética e colocar um exemplo ético. E vocês vão fazer isso para os demais seis temas. Tem ética, tem a ética, tem antiético, tem moral, tem imoral, tem amoral e namoral. Nessa mesma atividade, vocês vão colocar, e esses sete serão cinco linhas. No caso, nessa outra atividade, serão no caso dez. Nessa atividade dez, você vai dizer o que é uma ação de cidadania. O que é cidadania para você? Você vai explicar uma ação de cidadania e depois você vai dizer qual a ação de cidadania que deveria ser colocada na escola, baseada no seu ponto de vista. Tudo nessa atividade aí é baseada no seu ponto de vista. Ação de cidadania, dez linhas, mais ação de direitos humanos, mais dez linhas. Isso aí, pessoal, serve justamente para a gente fazer uma ligação entre o conteúdo que foi dado, o conteúdo que está em andamento, e para saber como é que eu ia aferir o conhecimento de vocês. Essa atividade, pessoal, ela vai funcionar da seguinte forma. Vai ter essa parte escrita, na qual vocês podem fazer, ou no caderno para entregar, ou digitado padrão ABNT, que eu já até coloquei no grupo de vocês, eu vou gostar de aula, justamente o modelo da ABNT, que eu sempre trabalho com as turmas. ou vocês vão escrever no papel, grampear com capa, tudo direitinho e entregar. Então, pessoal, essa atividade vale até cinco pontos. Dois e meio vai ser a parte escrita e dois e meio a apresentação. Como ocorrerá a apresentação? Quando nós voltarmos nas nossas atividades normais, a gente vai marcar o dia e vai acontecer as apresentações espontâneas e voluntárias e sequenciais. Então, a fulano e tal, vem, apresenta, fala o seu ponto, o guinho, e isso sem leitura. Uma coisa, pessoal, que vocês, no primeiro ano, a gente teve pouco contato, por causa de vários eventos, teve feriado, data magna, teve carnaval, teve outros eventos e agora isolamento, mas eu não aceito apresentação com leitura. Você vai lá pegar o papel e fica lendo lá o papel o tempo todo. Não, eu gosto de apresentação, que você apresente realmente, que você sabe, que você conhece. Então, estude. Se é um trabalho que vocês desenvolveram, com o seu ponto de vista, que você sabe falar, que é pessoal, então vocês vão saber falar na hora presencial. Então, essa atividade de AT somatória, ela complementa a nossa, os dez pontos de AT. Fica só faltando a prova, que isso aí é uma sua posterior, não cabe no movimento a gente falar sobre isso. Mas essa atividade vai ser dois e meio de escrita e dois e meio de apresentação. Isso para a ética profissional e legislação aplicada. Para a segurança, meio ambiente e saúde, que é o SMS, tem uma atividade que vocês vão desenvolver também, sobre o seu ponto de vista, sobre o assunto de segurança, meio ambiente e saúde, nas empresas, nas organizações, em qualquer ambiente que vocês queiram pesquisar, em relação com o Covid-19, que é um novo coronavírus, que está causando esse isolamento social. Então, pessoal, vocês vão fazer uma síntese com, ao mínimo, três folhas escritas ou digitadas por redão. Essa síntese tem que ter um estudo de pesquisa sobre segurança do trabalho, ou saúde do trabalhador, ou meio ambiente nas empresas, com a crise na saúde e financeira causada pelo coronavírus. Vocês vão pesquisar o que é o coronavírus, isso que vocês já fizeram para o debate. Vocês vão pesquisar o que são as empresas, quais são as causas que estão causando a empresa, na questão financeira e na questão de saúde. Porque a SMS pessoal tem que olhar os dois lados. Não adianta um setor de SMS de uma empresa grande criar um bom projeto, que abrua estrutura, para quando chegar no exato momento de colocar em prática, não ter dinheiro, porque existe um problema financeiro na empresa. Então, eu preciso analisar esses dois pontos. O financeiro e a questão da saúde, na questão do bem-estar do trabalhador dentro de qualquer empresa, de qualquer organização. Então, é uma pesquisa na qual você vai desenvolver no mínimo três folhas. Essa vai valer, será um AT de 50% de escrita e 50% de apresentação também. Ah, apresentação também, pessoal. Esse período que vocês estão em casa não é um período de férias, não é um período de, no caso, de recesso escolar. É um período na qual vocês estão utilizando o ambiente educacional de forma afastada, através de plataformas como o Google Sardial, até mesmo aqui no canal do YouTube, que a gente tem esse relacionamento para a gente difundir, desenvolver ainda mais o conteúdo. Não é tempo de férias, não é tempo de Netflix, nada é tempo de estudar, de foco, de ação, porque vocês são os primeiros humanos, são os primeiros anos, no caso, primeiro comércio, primeiro ADM, primeiro redes A e primeiro redes B. Vocês ainda têm que sentir o funcionamento das disciplinas técnicas, sentir o funcionamento da escola técnica em si, porque tem turmas que têm 19, 20, 21, 22 disciplinas por bimestre. Então, é muito pesado, é um conteúdo bastante pesado. Então, esse período, que já vai fazer duas semanas, que nós já estamos nesse isolamento, ou já fez, eu não me recordo a data, que eu estou em um período de... não estou conseguindo gravar, mas não tem problema nenhum, não. O importante é saber como é que está essa questão desse conteúdo. E a outra atividade, pessoal, é uma atividade coletiva, é uma atividade que eu coloquei lá, sete pontos. Esses sete pontos são profissão na área de segurança do meio ambiente, saúde do trabalhador. Vou até abrir aqui o Classroom. Pronto. Eu solicitei, né, no Classroom, essa semana, sete líderes, apenas cinco, né, se dispuseram a escolher. Que é o primeiro grupo, que é profissões na área de segurança, meio ambiente, saúde do trabalhador. É o grupo de Antônio Carlos. Antônio Carlos, depois você coloca aqui no Classroom, o nome dos seus selecionados para formar a sua equipe. Entre seis ou sete componentes. Ok? O segundo grupo é o EPIs e EPCs, que é o grupo da Clara Andrade. Clara Andrade faz a mesma coisa. Coloca o nome aqui dos seus componentes aqui embaixo no Google Classroom. O terceiro é Acidentes e Doenças Ocupacionais. É o grupo da Vivian e Yara. Vivian, mesma coisa. Coloca o nome dos componentes aqui embaixo nos comentários. Vou pular para o sexto, né? Acidentes do Trabalho, que é o grupo de Samara Nicole, que é formada por Ítalo David, Maria Eduarda, Camila Vitória, Mayara Kelly, Daiane Oliveira e Ingrid Vitória, que é o grupo de Acidentes do Trabalho. Ela já colocou o nome da equipe, já tudo direitinho, entre seis e sete componentes e agora somente o foco. Outro grupo, CIPA, PCMET, PCMSO, que é o grupo da Nicole e Carolina. Complementar também os nomes dos componentes aqui no grupo, abaixo aqui no comentário no Classroom, para a gente dar continuidade. E está faltando dois líderes para escolher os riscos ocupacionais e os riscos operacionais. Esses dois temas estão em aberto ainda. Então, quem se interessou por esses dois temas, já tem um grupo formado e quer trabalhar esse tema, e já comenta aqui embaixo no comentário no Classroom, que eu já vou colocar aqui no inteiro teor do conteúdo, justamente o nome das pessoas que escolheram. Como é que vai ocasionar isso aí? Pessoal, é um tema simples, na qual vocês irão pesquisar. Todo esse tema está no slide, o slide já está aqui no Classroom. Vocês já podem acompanhar sem nenhum problema. E, pessoal, é somente desenvolver atividade da seguinte forma. Vocês irão fazer uma apresentação. Eu vou até colocar os detalhes, mas vocês irão fazer uma apresentação, vão digitar um trabalho padrão ABNT. Ah, pessoal, não quero imprimir. Não tem nenhum problema. Você pode colocar a sua atividade aqui no Classroom, sem nenhum problema. Eu vou criar uma aba, justamente agora, sem data, justamente para como nós votarmos, vocês apresentarem, sem data definida. Outra coisa, é para pesquisar tudo sobre esse assunto, apresentar tudo sobre esse assunto, citar exemplos de acontecimentos reais, o que acontece nas empresas de real. Porque, às vezes, o que é uma CIPA? Como é que acontece na CIPA? O que é que acontece na CIPA? Então, se você trazer algo, acontecimento real, você fica mais fácil assimilar o conhecimento. Então, outra coisa, a apresentação sem leitura, se caso for somente leitura, a nota de apresentação será zerada. Por quê? É uma nota em grupo, na qual vai ser avaliado o material escrito e o material, no caso, não o material, mas sim a própria apresentação, vai ser avaliada individualmente, para que, ah, professor, fulaninho não fez nada e eu tirei a nota abaixo do que fulaninho, não. A nota de apresentação é individual. Somente o trabalho escrito, que é coletivo. Outra coisa, e é interessante, pessoal, para a gente trabalhar isso, relacionamento entre as pessoas, quem vai desenvolver isso, no decorrer do curso técnico. Também, no trabalho digitado, se você parar, essa parte tal até a parte tal, é a parte fulaninha, depois começa a disciplininha. Por quê? Para a gente manter uma sequência, até porque eu não conheço todos vocês ainda, pelo pouco tempo de experiência que estou tendo com vocês, se não me engano, são duas aulas por semana, uma de SMS e uma de Epla. Então, fica realmente difícil a gente manter o contato constante. E a apresentação, vai ter um sorteio, quando a gente voltar, vai marcar um dia, vai ter um sorteio, que vai escolher como serão as apresentações. A equipe vai, foi sorteada, não quero apresentar, vai sofrer uma penalidade de três pontos. Por quê? É um compromisso, é uma atividade que vocês virão a desenvolver. E isso, no máximo, de apresentação, de cada grupo de 30 minutos. Eu pretendo trabalhar os dois grupos por dia. No caso, existe essa sequência, tem uma sete, mas essa não é sequência oficial, vai ser feito um sorteio, no qual escolherá, um sorteio aberto, e seguro, quem será, que irá apresentar primeiro. Pode trazer atividade, vídeo, dinâmica, encenação teatral, qualquer outra atividade que esteja relacionada ao assunto e vocês queiram trazer para a sala de aula para passar para a turma, que é uma turma bastante numerosa, uma turma que ainda está faltando aquela interação, aquela integração. Então, como eu falei, vai ser sempre 50% da nota. Tabato digitado, slide, tudo que vocês virão a desenvolver na parte digitada, na parte de conteúdo, coletivamente, e na parte individual, 50% de apresentação. Lembrando, pessoal, essas atividades, elas não têm data para ser entregue, não têm data para ser apresentada ou para começar. Mas, o quanto antes, você já tem acesso a essa informação, que tem essas atividades para fazer, tanto de Epla, tanto de SMS. Então, não fica mais nada importante vocês dar continuidade, estudar as outras disciplinas, os outros professores, e fazer as atividades. O bom e importante, pessoal, é fazer um cronograma de estudo. Hoje, eu faço isso. De manhã de tarde, eu estou na escola. Então, eu não estou em casa. Você tem que colocar a sua casa, o seu quarto, a sua área, onde você está nesse isolamento social, com um ambiente de estudo, com um ambiente de conhecimento, um ambiente realmente de aprender, de assimilar e realmente de colocar em prática aquilo que vocês estão desenvolvendo aqui na escola técnica. Então, a ETMEMB, ela não para. A ETMEMB, se você não é ETMEMB, a ETMEMB vai até você, estou aqui. Porque, pessoal, um forte abraço para vocês. Esse vídeo se tornou longo, porque teve muito conteúdo, até porque a gente está com conteúdo bastante atrasado em SMS e temos, né, um conteúdo bastante adiantado em ética. Mas, isso aí não atrapalha nada não, porque eu pretendo também fazer alguns vídeos de aula mesmo e colocar aqui no canal. Quem quiser seguir o canal para ficar acompanhando, ficar mais próximo do que está acontecendo, pode seguir sem nenhum problema. E eu vou mandar começar a gravar aulas para vocês assistirem. e revisarem. Porque, pessoal, eu acho que 80% das minhas provas são aquilo que eu falo. 20% é slide, material que eu coloco. Mas, aquilo que eu falo, aqueles acontecimentos para você questionar. Por que isso? Por que aquilo? as vezes eu comento em sala de aula é aquele assunto que vai cair na prova. Então, eu acho que é importante prestar atenção na sala de aula, na questão da aula em si, e deixar outros assuntos, outras atividades para depois. Porque é importante manter o foco, manter esse direcionamento. Porque são 3 anos, é um curso técnico, é um curso ensino médio, tudo integrado. Então, é uma forma de, vocês são cobrados duas vezes. Vocês serão cobrados como estudantes e serão cobrados como profissionais, assim como vocês saírem no terceiro ano. Mas, eu tenho dúvida que é uma turma muito boa, uma turma muito... Eu li todas as redações, estou até tudinho aqui. Sobre o ponto de vista de cada situação. Algumas pessoas realmente fizeram um bom trabalho, outras pessoas estavam com alguma preguiça, mas estou acompanhando muito bem, vocês dirigem muito bem, muito bem mesmo. Estou gostando, mas é o caminho. Ok, pessoal? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer necessidade, ou comenta aqui no Google Classroom, ou pode comentar até aqui no próprio vídeo. Ok, pessoal? Um forte abraço, até mais. Estudem, foquem, determinação, direcionamento, para depois a gente não sofrer nenhuma penalidade nesse primeiro bimestre. Um forte abraço, até quando nós voltarmos.